Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou pra última parte do tratamento do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Encerrando hoje, vou falar um pouco de como os professores devem lidar com os alunos que têm esse déficit, tá? Então, primeiro de tudo, muita paciência, gente, porque é muito difícil uma criança com déficit de atenção em sala de aula equivale a uma sala inteira, né? Com déficit de atenção junto à hiperatividade. Eles não param em nenhum momento. O que é muito importante é verificar a composição da classe e em que ponto você coloca esse aluno da sala. É muito importante trazer os alunos com déficit de atenção o mais próximo possível da carteira do professor porque fica mais fácil de manter o controle e a vigilância, né, sobre eles. A aula tem que ser o mais estruturada possível, ou seja, você tem que deixar o mínimo de espaços vagos possíveis porque um minutinho de distração ele já vai estar ali em pé, né, fazendo alguma coisa. Eu sei que é muito difícil porque, além de alunos com déficit de atenção, existem alunos com uma série de outros transtornos também e os alunos com a dificuldade, principalmente no processo de aprendizagem, né, no processo de alfabetização. É sempre importante reforçar que uma relação positiva com a criança ajuda muito. Então, você estabelecer uma positividade, uma relação de amor, carinho e compreensão com o estudante é muito bom porque as crianças que sofrem de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade elas tendem a ter a autoestima já muito baixa. Então, se você estabelece ali uma relação de amor, de afeto, paciência e cuidado já é aí uns 50%, tá, gente? Outro ponto que eu coloquei aqui é estabelecer regras claras. É ser objetivo mesmo. Não faça isso. Geralmente, o uso do imperativo, né, torna a coisa mais objetiva e fica muito mais fácil pra eles poderem compreender. Porque se você fica falando, 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 eles acabam esquecendo muito rápido o que foi combinado e qual é o ponto central daquele combinado. E é sempre importante orientar a criança pra que ela tenha esse autocontrole. E conforme ela vai ficando mais velha, né, quando ela vai entrando, assim, na fase da adolescência que ela passa a ter mais entendimento das coisas, fica mais fácil até de dialogar mostrando pra ela os pontos positivos e negativos da atitude que ela toma. Não significa que seja fácil, tá, gente? Falando assim, parece lindo e maravilhoso. Não é, eu tenho, eu dou aula, eu tenho alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em sala de aula, não é fácil trabalhar, mas também não é algo impossível, tá? Então, é isso. Nos próximos vídeos teremos novos assuntos, tá? Muito obrigada, gente, até amanhã. Tchau.